Mais de 2 milhões de visualização, pessoal. Esse fornecedor de celular aqui na Galeria Pagé Brás, cara, é muito bom. Durante o vídeo vocês vão entender porquê, certo? Tudo bom, Maria? Tudo bem, pessoal? Comentei ou quero que eu vou estar mandando o contato da loja. Lembrando que a gente envia uma peça por todo o Brasil. Comigo, rapidinho, vou entrar aqui na Galeria Pagé, tá? Vou mostrar pra vocês certinho onde fica esse fornecedor, tá bom? É muito fácil, ó. Entrou aqui na Galeria, logo no comecinho aqui, ó. Você vai virar pra esquerda e já vai dar de cara com a loja. Esse fornecedor aqui realmente é muito top, gente. Olha isso aqui. Nesse vídeo nós vamos fazer um especial aqui da linha completa da Xiaomi, tá? Vai ter Realme, olha que lindo isso aqui, ó. E vai ter lançamento da Samsung também, né, Maria? Isso mesmo. Vamos começar por onde? Pelos Realmes? Pode ser. Pessoal, o Realme C53, 128GB com 6 de RAM, 850. 850? É esse aqui? Esse mesmo. Gente, olha que aparelho lindo, cara. Lindo demais. Muito bonito mesmo, certo? Aqui é outro, né? Esse daqui é o C67. C67. Ele é de 128GB com 6 de RAM, tá 950. 950, tá? Isso mesmo. Então, dois modelos da Realme pra vocês. O C53, o quanto? 850 e o C67, 950. Bom demais. Agora o seguinte, vamos pra lançamento da Samsung aqui, o Galaxy. Galaxy A25 5G. Ele é 256 com 8 de RAM, tá saindo por apenas 1.600. De 256? 2.56. Lembrando, uma peça só. Uma peça só já envia pro Brasil todo. Isso é muito legal, cara. Bom demais. Ajuda muita gente, né, Maria? Com certeza. De repente você não é revendedor, quer trocar de celular, já aproveita e troca aqui. Com certeza. Nesta loja. Vamos lá, vamos começar agora, vamos pro campeão de vendas, né? Absurdo o que vende esse aparelho aqui, que é o Redmi A2. A gente costuma falar que é um celular de entrada, né? Sim, isso mesmo. Muito bacana. Quanto tá custando o A2? Ele tá saindo 500 reais, ele é 64GB com 2 de RAM. 500 reais, 499? Com a câmera de 8 megapixels. Caramba! Preço bom pra revenda também, né? Muito bom. 499, certo? E aqui do lado, gente, já outro campeão de venda. Pense no celular que tá vendendo demais, né, Maria? 13C. Tá saindo muito. 13C, cara. E eles são 3 versões, né? Isso. A primeira é de quanto? Ele é 128GB com 4 de RAM, 750. 750. E as outras versões? Com 6 de RAM, 800 reais e de 256 com 8, 850, pessoal. Bom demais, cara. A linha inteira é muito bacana, certo? Agora, a gente vai pra linha Poco, que é um celular que eu elogio demais, que todo mundo que tem um Poco fica muito feliz, né? Porque tem câmera legal, o design dele é muito top, ó. E aqui tem a linha completa, né? Vamos começar por o X6? X6. Olha que bonito, galera. Esse daqui, ele é 256, tá saindo por apenas 1.800. Quanto? 1.800. 1.800, cara, de 256, tá? Certo. Esse bonitão do lado, ah, é o X6 Pro. Essa daí é a máquina. É 5G, galera. 512 com 12 de RAM, tá, pessoal? Quanto tá custando esse? 2.350. Bom demais, cara. E outra coisa, esse aqui, o Poco X6, também é 5G, ó. Sim. Né? Muito legal. Agora, presta atenção, gente, nesse modelo aqui também, que é outro campeão de vendas. Sim. E são duas versões, né? Isso. Vamos mostrar a primeira, pessoal? Vamos lá. O primeiro é o Note 13 Pro, né? 5G. Ele tá saindo por apenas 1.790. 1.790. 2.5.6, com 8 de RAM, câmeras de 200 megapixels. 5G, tá, pessoal? Legal pra caramba, hein? E esse aí, qual que é, Mariana? Esse daqui é o Note 13. Eu tenho ele de 128 GB com 6 de RAM, 1.050, de 2.56, 1.150. Bom demais. Esse aqui que é a caixinha dele? Isso. Olha só, pessoal, pra você identificar mais fácil, ó. Beleza? Então, ele é 3 versões? 128? 128, com 6, 2.56, com 8 e o Note 13 Pro. Bom demais, galera. Então, é isso, gente, ó. Que só pra vocês terem uma ideia, tá bom? Já pode começar a fazer pedido, né, Mariana? Chama no WhatsApp, tem na tela pra vocês aí. Tem na descrição do vídeo. É só começar a fazer pedido, ó. O S Shopping, aqui na Galeria Pajabrais. Qual que é o endereço? Galeria Pajabrais, loja 100, térreo. Rua Honeyman, 415. E o número da loja? Loja 100. Loja 100. Beleza? Valeu, Mariana. Até a próxima.